Oi pessoal, beleza? Bora lá para mais questão de matemática básica, porcentagem. Quanto é 0,22% de R$ 2.200? Se você souber aí, pausa o vídeo, tenta resolver, deixa a resposta nos comentários. Siga a gente, compartilha e bora lá! 0,22% é o 0,22 sobre o 100. Aqui sempre é 1 vezes, R$ 2.200,00, R$ 2.200,00, tá? Esse zero aqui, ó, como zero depois da vírgula, posso tirar aí, beleza? Posso simplificar alguns zeros, 2 aqui em cima com esses 2 aqui de baixo. Sobrou aqui, ó, 0,22 vezes 22, aí é borrão. Vem para cá comigo, borrãozinho aqui, ó. 0,22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 igual a 2 vezes 2, 4 também. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Não tem mais, vou passar aqui um traço. E vou somar. Abaixo 4. 4, 4 mais 4, 8. 0 mais 4, 4. Basta o zero, se quiser. Agora vírgula, olha só. Depois da vírgula aqui, nós temos dois números, ó. Temos dois números, aqui eu volto dois, tá bem? Aqui, voltei um, dois. Contei aí aqui em dinheiro, R$ 4,84. R$ 4,84 é a letra C. Ok, pessoal? Valeu!